Teozinho, quem que veio no seu aniversário? A Patrulha Querida! A Patrulha Querida pro Farol! Opa! Machão Chase Sky! Nossa! Eu tenho certeza que você deu tempo. Sim! Então a gente tá me olhando certo. A gente recebeu uma catinha lá do Farol. Hoje é um dia muito importante que você saiu de novo. Você vai conversar com você, é um dia muito importante que você saiu de novo. E você vai conversar com você, é um dia muito importante que você saiu de novo. E você para entre esses meus amigos, vai vir curtir a festa com você! Me dá um abraço! E o macho, vem o braço. O Chico, vem o braço. E aí, esse cara, será que ela ganha? Ai, meu Deus do céu! Essa aqui, o que você mostra para os filhotes? Olha só, Patrulha! O cara vai mostrar pra gente uma mesa que é toda infectada com a Patrulha Querida. Só. Chãozinho! Vai dançar com a Patrulha Querida, cara! Vai lá! Vai lá no seu aniversário! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí